Antes de desistir do amor O Domingão do Faustão foi repleto de emoções. O cantor Luan Santana aproveitou o momento de descontração do Ding Dong e agradeceu por todo o apoio que recebeu de Faustão ao longo de sua carreira. E acabou levando o apresentador Fausto Silva as lágrimas após pedir para que ele desistisse de sua aposentadoria na Globo. Todo artista em começo de carreira que quer alcançar o sucesso, o que quer que as pessoas te ouçam, sonha em te conhecer, em estar aqui do seu lado. Então eu fiquei muito ansioso, cara, muito ansioso, na minha primeira vez. Em todas as vezes me dá uma ansiedade que não me dá em nenhum outro programa. E você era o responsável disso acontecer. Então você teve um papel importante no meu começo, você teve um papel importantíssimo no meu durante e ainda continua sendo muito especial para mim, cara. vir aqui no seu programa, te encontrar. E eu quero fazer um coro aqui diante de milhões de brasileiros. Eu sei que deve ser um assunto delicadíssimo, mas do fundo do meu coração eu espero que você fique com a gente, cara. Vamos ficar por aí pelo... Ou vai na TV rodoviária, alguma coisa, a gente vai conseguir algum emprego aí. Vamos tentar aí. Pelo menos passagem eu vou arrumar de graça para todo mundo.